E aí, meu povo! Música Solar já saiu, já tá aí no mundo, e eu queria falar com vocês um pouquinho de como ela nasceu, de como ela foi construída. Eu tenho muito, muito, muito carinho, essa música fala muito sobre mim, e eu acredito que agora fala muito sobre quem tá ouvindo também, porque música é isso, ela tem um significado e quando ela ganha o mundo, ela recebe várias interpretações e sentido de quem tá ouvindo, né? Então, Solar foi escrita em 2010, foi um texto meu, eu estava numa fase de luto, de tristeza, não, eu, toda a minha família, né, pelo que aconteceu com minha irmã, e eu fazia alguns questionamentos, eu falava sobre a ausência de felicidade, a ausência de luz, como tudo isso tirou o brilho das nossas vidas, e naquele momento eu tava sofrendo muito com tudo que tinha acontecido. E esse texto ficou lá quietinho, quando eu saí do Big Brother, eu procurei algumas coisas que me reconectassem ao meu eu, ao meu passado, e aí eu me deparo novamente com esse texto, eu li pros meus amigos, e eles falaram isso aí, é uma música muito bonita, o Zé falou, né, e a gente vai musicar, então a gente começou a musicar essa música. E essa música fala sobre isso, ela fala também desse processo, desse impacto que é causado por alguma tristeza, essa ausência de felicidade, de propósito, de luz, que pode ser qualquer situação, e também da transformação disso, quando eu leio esse texto novamente, eu já vejo esse texto com um olhar de esperança, um olhar de fé, um olhar de que ainda existe amor, ainda não acabou, a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que ressignificar todas essas situações que acontecem com a gente, dar novo sentido e deixar o sol entrar, deixar a luz brilhar, e deixar a felicidade invadir nossas vidas. Então, é isso, eu vou ler um pouquinho do trecho pra vocês, que começa assim, hoje o dia não veio, meu Deus, o que aconteceu? O mundo parou? O tempo parou? O que aconteceu? E aí eu questiono, onde tá o sol? Onde tá a luz? Onde tá você? Eu faço referência, você pode ser minha irmã, mas pode ser a felicidade, pode ser a alegria, pode ser a vida, a liberdade. Dizem que por se sentir só, sol foi buscar a luz da lua, uma oreninha, que a minha irmã a gente chamava de eninha, e aí eu faço essa, a moreninha, e aí vem o grito de otimismo, de liberdade e de esperança. Deixa o sol entrar, deixa, deixa, deixa a gente brilhar, vê só o sol vindo, vê, meu bem, que dia lindo. Então, e aí volta, eu sei que o mundo já não é tão belo, a gente vai sempre passar por dificuldades, que perdeu alegrias, todos os dias o mundo passa por isso, todo dia alguém perde alguém, tem pandemia, tem mil situações que a gente se sente triste e quebra nosso elo. Que o mundo sente muita dor, mas nele ainda existe amor, não vamos desistir, que ainda não acabou, deixa o sol entrar, deixa a gente brilhar, deixa a gente ser feliz, que o amanhã sempre vai chegar. E é isso, essa é a música, é a minha verdade, que eu tentei trazer pra vocês, e eu espero que faça sentido pra vocês, como faz pra mim. Cheiro!